Olá, gente do canal Atazenato de Sessão. Seja bem-vindo para mais um vídeo, direto na oficina do Atazenato de Tunga. Mostrar um pouco da obra do mestre de pintura. Vamos tentar tirar uma série. Quem quiser encomendar a obra do artesã, é só entrar em contato que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem bastante vídeo aqui também, oficina do César Mestiquinho. Segundo a polícia sinal. E as obras. Saiu. Fiz um vídeo só para mostrar o prontinho de criança.